A chuva caiu impetuosa em minha toca lá fora. Após a mais feroz batalha que eu travei como Lorde do Caos contra os quatro mais poderosos do mundo, já não havia quase nada do que eu plegue pudesse fazer. Toda a verdade sobre minha célebre eu atona, já não havia mais nada do que eu pudesse fazer pra esconder essa situação. Eu fui mortalmente ferido, já não podia fazer quase nada. Machucado em minha toca, só pude acompanhar dentro do tanque de cura o que se falava de mim no noticiário. Eu virei simplesmente a piada da vez. O cara que sempre corria na direção do perigo para salvar o mundo e o próprio reino que colocou um cartaz de procurados sobre minha cabeça. Agora foi revelado que queria ser um mero bichinho de estimação de uma princesa. Eu virei uma piada de zombaria para todos que antes me consideravam uma ameaça. Machucado nas terras selvagens, pude me curar dos meus ferimentos físicos, porém, nunca vou superar o olhar que recebi dos lutadores da liberdade por me acharem um completo esquisitão, foi o que eu pensei. O garoto que queria ser o bichinho da série? O Sonic até fez piada que eu queria ser como o Mudsday dele. Já não havia quase nada que eu pudesse fazer. Então, quebrado, passei por cerca de um ano de... O que eu gosto de chamar de meu próprio ano de repouso? Eu estava tão arrasado que não conseguia nem sair do meu quarto na toca. Fiquei passeando pela toca com as luzes apagadas, comendo só uma comida e me escondendo. O barulho da chuva era nítido, mas maior era a tempestade que se formava no meu coração. Talvez eu precisasse de um novo objetivo na vida. A própria Célio fez um discurso, dizendo que apenas cuidava de mim. Ela tentou desmentir a situação do pet, para talvez não me humilhar ou não me envolver mais. Eu entendi que ela queria o melhor pra mim, e ela sabia que eu não estava arrasado, mas não podia ir me consolar. Eu agora estava sozinho. E lá na toca, dia após dia daquele ano, estava mais do que quebrado o meu corpo, o meu coração, a minha própria aura estava em pedaços. Então, talvez esse deveria ser o fim da lenda de Plague. Desapareci do mundo. Não mais respondi a nenhum chamado ao heroísmo. Não peguei mais missões pela guilda. Até mesmo não dei mais notícias a ninguém. Ninguém sabia onde a minha toca fica no cava, afinal, enquanto uma violenta tempestade de final de outono caía lá fora, eu estava preparado para matar e morrer pelos meus sonhos. Então, eu decidi que não morreria naquela situação, mesmo que o meu corpo já não tivesse mais a motivação, as forças para continuar. Decidi fazer o tão chamado treinamento de Ultimate, uma técnica de treino lendária, que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existe, e de tão simples que é, as pessoas nem desconfiam que algo tão extraordinário assim o exista. Ao você bloquear os meridianos de aura do corpo e apagar os corações de aura, as flutuações de aura dentro das células, impedidas de liberá-las para a corrente sanguínea, simplesmente triplicam. E ao você treinar, mesmo que uma rotina de treinamento normal, como os exercícios saudáveis que você faça, talvez, para manter a saúde do corpo, faz com que o seu poder simplesmente duplique, com poucas semanas de um simples treinamento. Porém, se o treinamento for de nível militar ou superior, os resultados são fora da curva. Então, eu bloqueei completamente os meus corações de aura e os meridianos do meu corpo. Eu decidi que construiria para mim mesmo uma nova vida, e foi um ano de tempestades terríveis em toda a terra selvagem. Então, comecei o meu treinamento, me vestindo com uma malha negra especial, que infringia o corpo não só uma gravidade super ampliada, de cerca de 5 mil vezes, a própria malha pesava o equivalente a 10 vezes o que Cornélia pesava. Devido à densidade e por ser um tecido especial, este peso não afetava o planeta assim. Só eu recebi este peso sobre o corpo. E comecei a treinar. Eu decidi que quebraria o meu coração por dentro, de tanto treinar. Não foi só um treinamento. Eu decidi queimar toda a minha vida para fora e alcançar o meu potencial máximo. E mostrar para todo aquele planeta o poder verdadeiro do pet da Princesa Celi. Princesa Celi não. Da Celi. Que há muito tempo abandonou seu título de princesa pelo bem maior do mundo. E comecei a treinar uma rotina que mataria até mesmo um Lorde do Caos, onde o exercício mais leve ao qual eu me submetia era um passar 48, 25 horas pulando uma corda especial à velocidade da luz. Podendo se ver uma poderosa aura já se formando ao meu redor. Mesmo que de tão forte que a minha aura estava, ela já conseguia romper o próprio láquido do bloqueio do treinamento. E comecei a treinar, a treinar, a treinar. E só escutando, e nem me importei com as tragédias pelas quais o mundo havia se passando. Pois uma grande guerra estourou no planeta todo. Todos se aproveitaram que os Lordes do Caos mais forte saíram do caminho. Então, poder e a busca pelo mesmo já não se podia mais se fazer presente. Então, um dia, a maior ameaça que o mundo já viu, emergiu de dentro do Polo Sul. O mais poderoso monstro do mundo, que todos consideravam uma lenda, Mu, havia se revivido. Um poderoso dragão antropomórfico, de cerca de 3 metros de altura, mas com um poder que se equiparava a mil Lordes do Caos, havia emergido no mundo e sozinho, em uma hora, destruiu todos os países do mundo. Ninguém acreditou, nada foi capaz de deter aquele monstro, que com um único soco, secou um oceano inteiro. Aquele monstro tinha um poder incomparável e iria massacrar o Reino do Sul e o que sobrava dos refugiados das demais nações. O mundo estava praticamente acabado. E na hora do combate, como que nem quer nada, os lutadores da liberdade estavam tremendo, quase tentando fazer pose de durão. E então eu apareci para segurar o soco de Mu, antes que matasse o Sonic. Ninguém acreditou que eu estava voltando e só dei um pequeno olhado para a Princesa Sally. E em minha forma base, sem a necessidade de nada, com um único soco, eu apliquei um soco em Mu. Ele caiu morto no chão, para o choque geral de todos os que estavam vendo. Ninguém acreditou. Aquela batalha foi televisionada para o planeta todo. Os sobreviventes não acreditavam. E Mu no chão, já sangrando, com um buraco enorme no peito, perguntou, Quem é você? E então eu soltei um grito, um estrondo animalisco gigante. O meu poder ecoou por toda aquela dimensão, me transformando na minha forma definitiva, na forma de nove caudas completo. O poder que ultrapassava o nível mortal. Eu havia adquirido o poder de uma força da natureza. Ele disse, eu sou o pet da Princesa Sally, e você não vai mais se tocar neste mundo. Eu aqueci o coração de todos, e todos se arrependeram de tudo que haviam dito a mim. Eu era o cara que sempre estava lá por eles, que corria na direção do perigo, quando os outros corriam para se salvar. E então, fui para as terras selvagens, logo após o ataque. E aí